Aqui, viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus e o Salvador. Aqui, viemos por amor, ó Cristo, fazer a nossa adoração. Que as nossas vidas, nunca de Deus, confie que a nossa oração... Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar a Deus. Seja o louvor e a honra. Amém. 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 Ó bem, ó bem, ó bem, Senhor Jesus Ansioso espero, ansioso espero A tua voz O grande dia Em que tu virás Então subiremos Então nós subiremos Contigo estarei Para sempre Aleluia Ó bem, ó bem Ó bem, ó bem, ó bem Senhor Jesus Óm, 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 óm Óm, 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 ó